Não me importa o que diga, eu não vou copar A minha fruta é uma vida, eu vou te ligar Agora eu tô solteiro e vou tentar pra todos Vem cá para essa noite 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 Venha ouvindo os cabalos Vem cá para essa noite 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 Onde estás comigo, você vem pra casa Já que eu gosto de ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou vencer, vem casar no rodo Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje, eu sou a lua que é bom Eu achei lá, esqueceram lá Não importa o que diga, eu não vou contar A Deus muda a tua vida, eu vou conseguir te amar Agora eu tô sofrendo e vou gritar pra todos Vem que amareça a luz 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 Vamos embora, vamos embora, vamos embora Eita porra Eita porra Vamos embora Vamos embora Vem comigo que eu vou te ensinar A força da gatinha que chegou para deitar Vamos embora Vamos embora